isso daqui talvez até encaixe no de talentos lá, Dodô mandou um vídeo ontem esse PA aqui vai ser um dos mais top, ele pegou iPhone há pouco tempo, era Android notch não sei o que lá, notch.gmd, highlightzinho 2.25, vambora no Conosco pelo que eu vi no Insta aqui ele não tem tanto seguidor também não então talvez encaixe como uma revelação né, os vídeos não tem tanta view, ah esse aqui pegou bastante até então eu acho que dá pra encaixar como uma revelação talvez, vamos ver vai pô, DCA louco e aí Gers quebrando a raia e Gers, tá fazendo o que Gers? Gers quebrando a raia e Gers nossa que isso enfrentou ala dele é bom velho tá porra ué, ele tava na conta do Ninja? VK Tiff meu Deus velho Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Oxe, ele tava na conta de outro Mas é ele, né? É a mesma HUD É a mesma HUD Mentira Ô Gerson, ô Gerson Aí não, pô Aí não, Gerson Vai se fuder Joga bem, velho Esse que eu vi? Nossa É Wipe na DCA Ah, foi aquele do vídeo ali Vamos ver O DCA é outro, não tinha gravinho que faz de papel inicial, velho Dois caras comigo Rodando kit Gente, o dele é bom, velho Tem o mais menor do que tiver Fede kit, velho Estão em cima do hospital Meio dano 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 Nosgado Tá lá no fundo Lá no fundo Lá no fundo Tá aqui Deixa comigo Deixa comigo Deixa você ver como é que ele vai Caralho Vai na caça, louco Oi Atira, não tira esse merda Atira Entrou no hospital, velho O outro não fez de porra nenhuma E tá incentivando O cara O cara Mata Mata e xinga agora Xinga Não sei disso não, cara Pô, moleque Joga bem mesmo, velho Joga bem mesmo Não conhecia, não Não é? Pô, mas joga bem, velho Quebrador, hein Na coisa dele tá Nesse daqui tá Uma oportunidade E aqui tá sem time Aí, ó Tem canal no YouTube também, viu? Auxílio sempre Poxa, por que ele tem vaquinha, doido? Pô, mas é um moleque aí Que se ele entra num time Apesar que essa Knight aí Joga permissiona, não joga? Acho que logo mais ele aparece, né? Ele já tá num time Que tem da oportunidade Acredito eu Mas é um quebrador Moleque, joga bem, velho